Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, novo update do Forza Horizon 5, o Update Horizon Track Day, já vai estar disponível pra gente a partir de quinta-feira da semana que vem. E hoje a gente vai olhar aqui todos os carros que a gente vai poder resgatar nesse novo update. Na capa desse update, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar o carro que está aqui no jogo e que é muito bom, o Porsche 911 RSR, hashtag 92. E completando 160 pontos, a gente vai poder pegar o Lotus 211. Esse carro aqui, mano, ele é muito bom de manobra, tá? Na classe S2. Se você não sabe como que faz os desafios pra você pegar os carros raros, já se inscreva no canal, porque toda semana eu mostro como que faz pra pegar e ainda compartilho as configurações de tonagens pra ficar mais fácil ainda pra você. Quinta-feira agora começa o primeiro desafio aí de verão, onde, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar o Porsche 911 GT3 RS 2023, um carro aí muito esperado pelos jogadores. E completando 40 pontos, a gente vai poder resgatar um ponto do Backstage, que serve pra você pegar carros raros que você perdeu nos eventos e dá pra você pegar na loja do Backstage. Aqui no canto a gente tem os desafios do Forza Tom, que dão 5 pontos. Os desafios diários dão apenas 1 ponto e eles dão pontos do Forza Tom também, tá? Na sequência a gente tem a loja do Forza Tom, a gente tem corrida online que dá 10 pontos. A gente tem apenas um Event Lab aqui, que é uma homenagem ao Halo, que dá 3 pontos. No começo a gente já vai ter jogos do Horizon, temos aqui uma área de velocidade, temos a área de Drift, Desbravador também. Cada um deles dão 2 pontos e Super Will Spin. Temos apenas 2 corridas nesse evento aqui, tá? Cada um dão 5 pontos e carros. Temos um Horizon Tour que dá 8 pontos, é bom fazer, esse aqui vale a pena, 8 pontos é muita coisa. Temos ali um desafio de foto com o novo Porsche, né? Na sequência a gente tem eventos do modo Rivais, onde a gente pode testar os novos carros que vão chegar pra gente nesse update. Lembrando que é muito importante fazer o modo Rivais, porque eles duram por toda a temporada, tá? Eles cada um dão 4 pontos. E a gente tem ali eventos extras pra quem tem aí as expansões, tá? A da Hot Wheels e a de Rally, elas dão pontos extra. Essa aqui é a loja do Fusaton, onde você pode resgatar mais um passe do Backstage, tá? Comenta aí o que você achou desse primeiro evento, eu achei top. No evento de outono, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Porsche de Rally, mano. Muito top esse carro, cara. E completando 40 pontos, mais um passe do Backstage. Vai juntando seus passes aí pra você resgatar carros raros. Temos os desafios do Fusaton, que dão 5 pontos e mais 80 Fusapoints. Os desafios diários dão 1 ponto, mais 10 Fusapoints. Temos eventos de corrida online que dá 10 pontos e um Jaguar. Infelizmente, este Jaguar aqui não anda quase nada. Temos dois Event Labs aqui, cada um dão 3 pontos. Um dá Super Whisp, outro Ford GT 2017 Cansado. Temos duas Proezas aqui, que dão 2 pontos e Super Whisp. Na sequência, temos mais uma Proeza aqui e apenas duas corridinhas. Temos um evento de caça ao tesouro, que vai ser uma corrida lá dentro da pista oval, que eu já tô vendo. E temos um desafio de fotos ali no canto. Na sequência, a gente tem um evento de esconde-esconde. Não vale a pena fazer, porque só dá 2 pontos. A gente tem ali um colecionável que dá 3 pontos, vale a pena. Os Eventos do Modo Rivais, que se você fizer o primeiro, já tá valendo aí, já tá contando. E os Eventos Adicionais pra quem tem as expansões. Na loja, a gente vai ter a Lamborghini C&R, que eu acredito que já tá na loja do próprio jogo. Vale a pena gastar os pontos com o passe do Backstage. Esse evento aqui tá top. Mano, e esse evento aqui é muito bom, velho. Esse aqui é o evento de inverno, onde vai dar um Porsche 911 GT3 R2023. Nem o Forza Motor Sport tem esse carro, mano. O Forza Horizon tirou onda com o Motor Sport, tá? Completando 40 pontos, um passe do Backstage. Eventos do Forzaton, Forzaton Diário. Na sequência, a gente tem um Horizon Arcade. Corrida online, apenas dois Event Labs. Três proezas e duas corridas. Tá muito fácil até agora, viu? Uma Caça ao Tesouro, com evento de Drift. Ali no canto tem um evento de tirar foto. Eliminador, não vale a pena fazer, só dar dois pontos. Os eventos de Modo Rivais e os eventos das expansões. A lojinha, vale a pena pegar o ponto do Backstage. Essa Ferrari é boa. Aquele carrinho elétrico ali, o pessoal fala que é muito bom de rali, né? Mas eu prefiro pegar os pontos do Backstage. Último evento desse update, a gente vai pegar um carro que já tem no jogo, tá? Mas tem um carro novo aqui. Nesse evento aqui, vai ter uma corrida onde você vai poder pegar um Porsche 911 Carreira Turbo S 2023. Mas aqui, completando 20 pontos, você pega esse Porsche 935. 40 pontos, você leva um passe do Backstage. Temos os desafios do Forzaton. Desafios Diário. Na sequência, Horizon Arcade de novo. Corrida online, tem um carro esportivo na terra. Dois Event Labs. Ali no canto, dá pra ver duas proezas. Mais uma proeza aqui, duas corridas no asfalto. Bom demais. Esse update tá muito bom. Uma caça ao tesouro, um desafio de foto. Horizon Open, não vale a pena fazer. Os eventos do Modo Rivais que você já fez lá no começo, já tá valendo. E pra quem tem as expansões, você tem desafios lá dentro também. A lojinha aqui, pra mim, só vale a pena pegar o ponto do Backstage. O restante dos carros aqui é de boa pra você conseguir. E essa aqui é uma provocação do que vai ter no próximo update, que vai ser no dia 5 de dezembro, tá? Chega o novo update do Forza Horizon 5 aí, de inverno. Então fica ligado no canal, porque eu vou trazer todas as informações sobre esse novo update. E comenta aí, o que você achou desse update atual? Eu não lembro de um outro update melhor do que esse, mas eu sou fã da Porsche, tá? Então comenta aí o que eu quero saber também. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau.